E aí pessoal, Luiz Maldonais, sejam bem-vindos ao canal do Youtube. Hoje o assunto, a dica da semana, são ligados. Você está preparado para testar o seu ligado? Então é uma dica interessante, espero que eu possa ajudar a todos vocês, e que você desenvolva o seu ligado a partir disso. Então eu peguei um desenho em cima de sol maior. E lembrando que uma das coisas interessantes, de dicas, na parte da execução, que é interessante, é que você tem que tocar com a mão esquerda firme, porém o mais relaxado possível, para ter a desenvoltura o tempo todo do desenho. Realmente as pessoas reclamam muito na questão do ligado, assim, aonde realmente dá aquela espécie de puxa, aquela empurrada, né, com o exercício funcionar, e a questão do dedinho. Então eu acho que algumas pessoas realmente vão ter mais facilidade com a questão do ligado do que outras, assim, o que não quer dizer que você vai deixar de fazer esses exercícios dessa maneira, né, então eu acho que é adequar, usar metrônomo para tentar limpar isso, porque também não interessa fazer o ligado, não saindo todas as notas, né, e é um recurso interessante que você pode usar durante o improviso, composição, durante a criação dos seus solos. Então quanto mais a gente tiver isso de forma eficiente, né, limpa, e que comece a soar cada vez mais natural, isso pode ser mais usado e fazer mais parte do seu, todo o seu vocabulário na guitarra, tá. Então, eu costumo, assim, como eu faço esses desenhos ligados, assim, há bom tempo, às vezes eu não faço mais a questão da mão direita ajudando, né, no desenho, por exemplo. Mas o que a gente pode fazer, se você quiser menos atrito, é, para cada corda que a gente tocar, você dá uma paletada. Até que você desfique o natural. Você tem a opção de fazer tudo aberto, né, sem que tenha algum tipo de multi aqui nas cordas, ou com multi. Você não está limpando especificamente essa corda, mas está limpando as outras, né, daquelas outras não fixoam. Então, vamos ao desenho. E aqui a grande dificuldade do ligado é essa mudança de corda, né. Por isso que é legal deixar a mão direita aqui fazendo o multi, para que essas cordas não sujem tanto o som, né. Subiu. Subiu. A outra ainda mantendo um desenho menor, muito interessante, a gente vai pegar as casas de dó. Você pode fazer... Fazer o mesmo sessocínio aqui de... Nessa fase. Fui. Amém. É, então esses são os desenhos funcionais, interessante, uma dica simples, acho que rápida, eficiente, e eu espero que possa ajudar você com o ligado, mais um recurso de técnica, um abraço, valeu, inscreva-se no canal, ative o sininho, vai receber as notificações, tem material toda semana, 3, 2, 3 a 4 vídeos por semana, fiquem ligados, sempre colocando essas dicas, espero ajudar todos vocês, tem também, para quem quiser ajudar o canal, né, a gente continuar gerando conteúdo e existir, tem o Parque Seguro, tem algumas coisas interessantes aí também, e além do Patreon também com material exclusivo, tá legal? Então no Facebook também, Twitter, em todas as redes, YouTube, você pode seguir tudo, né, agradecer meus conhecimentos especiais, as guitarras Bosco, e Paleta Schultz, surpreenda-se, abraço!